Meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero gravar esse vídeo para explicar para vocês duas coisas. Primeiro, por que eu não estou mais apresentando o programa Lições da Bíblia na Rádio Novo Tempo e por que eu parei de compartilhar aqui no meu canal no YouTube a lição da Escola Sabatina como se fosse a lição da Escola Dominical dos nossos irmãos evangélicos, grupos de estudo que existem na igreja, nossos irmãos católicos. Então, estou falando isso só para esclarecer que nós temos uma lição de escola sabatina porque nós observamos o sábado. E eu, na Rádio Novo Tempo, por cerca de 20 anos, eu fiz este programa, que era um programa diário, entre 5 e 7 minutos. Dependendo do tema, eu gravava até 10 minutos o programa. E foi uma bênção para o meu crescimento espiritual, para a minha vida. Eu fiz amizades com muitos ouvintes. Os ouvintes sempre gostaram muito do Lições da Bíblia. Eu lembro que quando eu apresentava, era, e eu acho que ainda continua sendo, com o pastor Neal Melstina agora, um dos programas, ou melhor, o programa da rádio mais baixado na internet. Então, por que eu não estou apresentando mais na rádio e não vou apresentar aqui, pelo menos é minha decisão inicial, aqui no canal? Primeiro, a minha situação, eu expliquei isso já num post, a minha situação contratual com a Novo Tempo, ela sofreu uma mudança. Então, para eu seguir realizando o meu trabalho online e vendendo os meus cursos online, eu tive que deixar de ter uma função, diríamos assim, na rede de Novo Tempo, que é a de ser obreiro. O que é um obreiro? É um funcionário da igreja contratado para dedicar-se exclusivamente em pregar o Evangelho. Então, ao eu não ter mais essa função, diríamos assim, eu acabei pedindo para a direção da Novo Tempo, para eu não mais fazer o Lições da Bíblia. Não somente por questões financeiras, tá? Não foi esse simplesmente o fato, apesar de ter pesado também. Mas o fato maior foi, queridos, e eu falo isso de coração para o meu ouvinte que me conhece, né, que sabe que por mais que seja defeituoso, eu não sou um hipócrita, eu saí mesmo porque eu estava cansado, né? Foram 20 anos apresentando um programa diário, e durante 20 anos, quando eu saia de férias, eu tinha que gravar, adiantar, entre 30 e 40 programetes, programas de rádio para eu poder sair de férias. Então, foi um processo, ao longo dos 20 anos, que foi me cansando, né? E eu acabei enjoando daquele tipo de trabalho. Então, eu acabei pedindo, né, a Ditoria da Novo Tempo para que me afastasse do programa Lições da Bíblia, e aí, nessa minha nova situação contratual, né, com a Novo Tempo, eu apresento o Namira da Verdade, em português e espanhol, na TV e no rádio. Então, eu continuo com quatro programas, diríamos assim, ao vivo. Dois na TV, em português e espanhol, e dois no rádio, um em português e outro em espanhol, tá? E eu estou esclarecendo isso porque existem pessoas sempre muito fofoqueiras, né? Tem pessoas que não aprendem que a fofoca é algo diabólico e que os fofoqueiros não vão estar no reino dos céus. Um crítico escreveu na internet, né, dizendo o seguinte, Ainda bem que o Leandro foi afastado do Lições da Bíblia. Só porque você não gosta de mim, não significa que eu fui afastado pelos motivos que você pensa que eu fui afastado, né? Eu não fui afastado. Simplesmente eu pedi, não é? Para a direção da Novo Tempo, para eu dar uma descansada e não apresentar mais o programa Lições da Bíblia. Foi simplesmente isso, né? Não fui afastado da rádio, tanto que eu continuo na rádio apresentando na mira, tanto na versão em português quanto em espanhol. Então, se você ler o que algum fofoqueiro escreveu, que eu fui afastado da rádio Novo Tempo, não sei o quê, alguns falam até por questões políticas, não é? Fica ciente de que isso é uma mentira de gente provavelmente desonesta, não é? Que não conhece a verdade dos fatos e sai aí falando pelos cotovelos, né? Sem conhecer os reais motivos de eu ter, na verdade, pedido, né? Para dar uma descansada depois de 20 anos apresentando, estudando e apresentando este programa, tá? Então, esse é o Esclarecimento 1. O Esclarecimento 2 é o motivo, vou explicar o motivo pelo qual eu não estou apresentando o lições da Bíblia, diríamos assim, na forma de vídeo, como eu estava apresentando aqui no meu canal no YouTube por cerca de um ano, talvez um pouco mais. Graças a Deus, até no meu canal, entre os vídeos mais vistos, assistidos e comentados, não é? Foram os estudos que eu fiz da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos diário para estudarmos a Bíblia, tá? E eu fiquei muito contente com isso porque isso demonstra que os meus ouvintes não deixaram de me acompanhar no lições da Bíblia, diríamos assim. Mas sabe, queridos, eu também cansei de apresentar, de fazer as gravações do lições da Bíblia mesmo para o meu canal no YouTube. Eu continuei por mais um tempo porque ouvintes me pediram isso. Disseram, ó, nós não queríamos ficar sem a lição que você apresenta, a gente já está acostumado, não é? Com a forma como você apresenta, então, pelo menos, partilhe conosco no seu canal no YouTube. Aí, por esses ouvintes, né? Eu decidi fazer isso. Mas chega um momento que eu realmente, querido internauta, eu cansei, não é? Eu amo tudo o que eu faço, mas chega um momento que você cansa, né, de fazer algumas coisas, né? É sempre aquela mesma rotina, né? Durante 20 anos. E que não é simples. Não é só estudar a lição e apresentar, né? Quem me acompanhou no Lições da Bíblia por cerca de 20 anos sabe que, além de estudar, eu sempre peguei estudos complementares de comentários, de livros, outros insights bíblicos, outros textos bíblicos para aprofundar a lição. Então, eu tenho a consciência tranquila diante de Deus, né? Que mesmo sendo um pecador, eu dei o meu melhor, né? Pelo Lições da Bíblia ao longo de 20 anos e mais durante este ano no meu canal no YouTube. Isso quer dizer que eu nunca mais vou apresentar o programa aqui no meu canal no YouTube. Não significa isso. Mas, por enquanto, amigo internauta, eu peço a sua compreensão, né? Para o fato de que eu realmente ficarei aí um tempo, talvez eu não apresente mais, mas talvez fique um bom tempo sem apresentar o guia de estudos, não é? Por questões pessoais mesmo, né? Questão puramente humana, cansaço, né? Um pouco enjoado de fazer a mesma coisa. Então, quero aí me propor a gravar outros temas, outros assuntos relacionados à Bíblia. Então, eu decidi dar uma parada também aqui no canal no YouTube, tá? Eu sei que muitos internautas gostam, né? E eu sinto, por um lado, muito em não fazer mais por causa dos internautas. Mas eu acho que chega o momento de dar uma parada, dar uma descansada, né? Deixar que outras pessoas apresentem, né? Esta lição maravilhosa, né? Que contribui muito para nós estudarmos a Bíblia diariamente. E eu agradeço a Deus, né? Por todo esse tempo em que eu pude apresentar o Lições da Bíblia. Por enquanto, eu continuo apresentando também o Na Mira da Verdade, até quando Deus o permitir, não é? E estou muito feliz, né? Por isso, me dou muito bem com todos na Rede Novo Tempo, né? Todos os meus colegas, praticamente, não é? E a minha liderança também. Então, eu não tenho motivos para esconder nada de vocês. Tá bom? Então, eu agradeço a você por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que, se alguém inventar alguma mentira acerca da minha, entre aspas, saída, né? Do programa Lições da Bíblia, que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa e diga assim, olha, não propaga essa mentira. Não propague mentira. E lembre-se também, diga para essa pessoa que um dos dez mandamentos não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a fofoca, infelizmente, faz parte da natureza humana, mas eu espero que com esse vídeo o assunto tenha ficado claro. Você que é meu internauta, se quiser me sugerir outras pautas, por exemplo, se você viu um vídeo no YouTube que precisa ser refutado, ou você acha que eu devo falar mais sobre determinados assuntos, escreve aqui nos comentários. O meu canal existe, na verdade, para vocês. Já tenho mais de 2.500 vídeos no canal, e não é vídeos somente de 10 minutos, tem vídeos de 20 minutos, 30, 40 minutos. Então, tem muito material disponível gratuitamente para você no meu canal ali no YouTube. Então, eu peço que você também se inscreva, se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso é muito importante para mostrar ao Google a relevância do conteúdo que é ali apresentado. Por ser um conteúdo religioso, obviamente, não é algo assim muito divulgado pelo algoritmo do YouTube. Eu tenho essa impressão, não posso dizer isso, mas eu tenho a impressão de que canais religiosos demoram mais para crescer pelo seu conteúdo religioso. Mas, faz parte da vida, o importante é nós continuarmos na luta, e também vermos o lado positivo, mesmo que por algum motivo um canal religioso demore mais para crescer, temos que dar graça a Deus por termos a Google, por termos o YouTube, sem o YouTube milhares e milhares e milhares de pessoas não teriam acesso a tantos conteúdos relevantes publicados no YouTube. Então, vamos também ver o lado positivo das coisas. eu quero agradecer a você mais uma vez e desejar que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê um Natal muito feliz, já estou dizendo desde agora, que o seu novo ano seja cheio de surpresas agradáveis, que Deus continue guardando a sua família, guiando os seus passos, e que você se aproxime cada vez mais de Jesus, que de acordo com João 14,6 é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço e até um próximo vídeo.